Olá, eu sou Geraldo Veterinário, sou consultor no mercado pet. Estou no mercado há 28 anos, trabalhando para a melhoria do mercado pet. Nossa missão é mudar um mercado pet nacional. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que é muito importante, que é a recepção do pet shop. Nós vamos falar sobre a função do recepcionista. Uma das funções mais importantes é a recepção. E nem sempre é dado valor ao recepcionista, que é uma pessoa que precisa ser bem treinada, ela precisa estar a par do assunto, entender do assunto, precisa de ter conhecimento, tem que investir na capacitação desse atendimento, dessa pessoa. Ela precisa estar enfrenada e conhecer muito o assunto para que ela possa ser um atendente de destaque. E para isso a gente vai citar aqui 12 tópicos, onde são as funções mais importantes do atendente e que precisam ser aprimoradas. E a gente se elogia que tem mais tópicos, mas esses aqui são os mais importantes. O primeiro deles é recepcionar o cliente. A recepção do cliente é de fundamental importância que dê atenção para o cliente. Alguns pet shops são de portas abertas, outros têm, às vezes, uma campainha para tocar, para atender. Mas, na maioria das vezes, a gente tem que ir ao encontro do cliente, conversar com ele, dar atenção, às vezes, para o cachorrinho. O cachorrinho, às vezes, já conhece o próprio atendente, já conhece, já vem, entra feliz, entra alegre. Mas é importante dar atenção para o cliente. Nem sempre o cachorrinho vem com o próprio proprietário. Às vezes, manda o funcionário trazer, manda o filho trazer, ou mesmo vem através do motorista. Mas é de fundamental que dê atenção, principalmente quando o animalzinho está entrando ali, ou o cliente está entrando pela primeira vez no seu pet shopper. A primeira impressão é que fica, e esse atendimento, ele tem que ser de muito boa qualidade, para que o cliente possa confiar que ele está deixando o cachorro dele em boas mãos. É muito importante que ele saiba que está deixando o cachorro em boas mãos. Normalmente, às vezes, ele já teve um contato pelo WhatsApp, onde ele agendou o horário, ou mesmo o horário já estava agendado, ou com antecedência. Então, ele está chegando, é necessário que dê uma atenção na recepção dele lá. Logo em seguida, caso, se o cliente estiver, for a primeira vez que estiver vindo ao pet shopper, é de fundamental fazer o cadastro do tutor e o cadastro do animalzinho. O cadastro do animalzinho tem que ser muito bem feito, para que isso aí, porque isso vai ficar registrado ali, quase que para o resto da vida do animalzinho e a frequência dele ali, é de fundamental importância. Então, e não novamente nessa avaliação, esse cadastro, é importante também, uma das coisas muito importantes que eu cito muito aqui, pesar o animalzinho é muito importante. O peso do animal é importante para várias situações, até para o banho. Se for um animal muito obeso, até a água que você vai usar no animalzinho, ela tem que ser uma água, dependendo da situação, mais, menos quente do que a água normal. Normalmente, o banho é dado com água morna. A gente, às vezes, tem que descer um pouquinho a temperatura da água em função da obesidade do animal. Então, é importante que registre, até também, para se o animalzinho estiver acima do peso, sugerir uma ração para controlar o peso, é muito importante. Isso deveria estar, ser uma coisa obrigatória no sistema, mas os sistemas ainda não estão aprimorados para isso. E esse peso tem que ser uma coisa de iniciativa do próprio atendente. E a grande parte das vezes, o animalzinho já veio, outras vezes, e o peso dele está ali. Mas é de bom tamanho que se pese esse animal, com frequência, pelo menos, mensal, ou de dois meses, para estar avaliando se esse peso está aumentando ou não. Avaliar o serviço a ser feito, normalmente, ou o cliente já agendou, já está agendado ali o banho, ou agendado uma vacina, ou agendado uma consulta, ou já está agendado o serviço que vai ser feito. Então, normalmente, o atendente vai já perguntar qual é o serviço que nós vamos fazer, ou ele já está sabendo qual é o serviço que vai ser feito. Então, vamos lá.